Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago tão pedido por vocês o tour pela cozinha. Era pra eu me ter trago esse vídeo o ano passado, mas eu acabei não dando tempo de gravar esse tour. E vamos começar 2021 com o primeiro tour do ano, né? Tour pela cozinha, pela cozinha. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, então já deixe bastante like no vídeo, se inscreve aí no canal pra fazer parte da família. E bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, começando por essa parte aqui, aqui tem uma porta que vai pros quartos, né? Então aqui já é a minha copa. Aqui no cantinho pode ver que tem flores, né? Nessa parede aqui, nessa parede aqui eu mostrei pra vocês a decoração. Eu fiz esse lixo, coloquei aqui um cacto pendente, um cacto penduradinho aqui, só pra decorar, porque essa parede tava muito branquinha. Vindo pro lado de cá tem essa minha mesa de seis cadeiras, também com uma florzinha em cima, porque aqui tudo tem flor. Nesse cantinho aqui, o meu pai fez pra mim, pra me colocar o filtro de barro que eu usava antigamente. Como agora eu não tô usando mais o filtro, né? Eu coloco uma florzinha aqui, ó, essa minha peperônia aqui. Tem a janela que vai pra área lá de fora da savana, né? E o corão. Aqui tem uma outra plantinha. Aqui já tem uma outra plantinha, que ela ocupa bastante espaço, então eu deixo ela aqui. Aqui já vem a bancada, né? Lá da pia, que é o resto da minha pia. Bora lá, então. Nessa parede aqui, já tem outra plantinha aqui no chão. Aqui em cima também tem a minha maravilhosa jiboia verde neon. E nessa parede aqui, ela tá improvisada por enquanto. Eu tenho muita vontade de colocar um armário pendurado aqui, ó, com portas. E aqui embaixo também colocar aqueles armários, né, que tem aquela bancadinha assim, pra eu me colocar algumas elétricas aqui em cima. Então isso futuramente eu vou arrumar com essa parede que eu tô improvisada. Enquanto isso, eu coloquei essa mesinha aqui, que quem me acompanha lá no canal, lá no comecinho, lembra que ela era lá do canal do estúdio pra gravar. E aqui em cima eu deixo o meu liquidificador, que fica aqui que eu ouvi muito. Aqui também tem um cheirinho aqui, que não tem pra onde colocar, eu deixo ele aqui no canto mesmo, tá? Aqui fica os petiscos, né, igual agora que tem biscoito de polvilho lá da roça. Aqui é a parte da fruteira, então tem umas frutinhas aqui, mas é banana. Nessa parte aqui é a porta da área de lavanderia, então por aqui, tá? Ali tem o meu saco de puxar, sacos. Tá, aqui tem a geladeira, não vou mostrar por dentro, gente, porque tá normal mesmo, tá? E aqui é o meu armário, meu leve chariess, que eu sou apaixonada por ele. Ele tem bastante coisas que eu ganhei no meu casamento, então a maioria das coisas que tem nele aqui é do casório, tá, gente? Então eu tenho bastante copo e organismo, assim, o jeito que vai cabendo, eu vou tacando ali dentro, tá? Nada demais, ó. Essa parte ali é tudo copinho, coisas que eu ganhei pro casório. Essa parte é tipo as dispensas que eu vou usando no momento. Aqui é pratinho, papel toalha, essas coisas. Aqui embaixo são os copos e xícaras que eu uso no dia a dia, tá? Eu deixo aqui porque são aqueles copinhos bem baratinhos, de mate tomate, essas coisas. Sim, sou pobre, eu uso isso. E vai quebrando, a gente vai repondo pra depois eu pegar os bonitinhos ali, tá? Nessa parte de baixo aqui, eu já tenho aqui o meu micro-ondas. Tá aqui bonitinho, com uma plantinha em cima. Aqui tem o que a gente mais usa durante o dia a dia, né? Que é o arroz, o feijão e o café. Feijão, açúcar. Ó, é açúcar. Arroz, açúcar e o pó de café. Isso aqui eu já mostrei pra vocês na loja de 10 que eu comprei, aí, vídeos de comprinhas. Aqui tem mais espadinha, tem mais plantinha que eu acho linda. Essa caixinha aqui, essa cestinha, é os remédios da Sofia, que a gente dá pra ela. Então, fica aqui pra mim fácil acesso. Nessas partes de baixo aqui, é o quê? Aqui eu guardo as colheres que a gente usa, então, que são as colheres menores e que são as colheres maiores que a gente usa no dia a dia, pra ficar mais fácil. Aqui é o resto daquelas colherzadas, tudo, que a gente não usa com muita frequência. Aqui embaixo, né, né, o que tem aqui? Ah, tá. Meus cadernos de receita com as tacinhas, como é que chama isso? Traversa de vidro pra fazer bolo e pano de prato. Nessas duas portas aqui, eu coloco a dispensa. Tá cheia, gente, porque a gente fez recentemente, tá? Mas aqui é dispensa, eu guardo tudo aqui dentro. Nessa aba aqui do armário, fica os meus tapuers. Então, fica coisinhas de plástico, aquelas bem baratinhas, sabe? Que a gente sempre tem que ter, que nunca é demais. Fica tudo aqui, nessas duas partilheirinhas. Aqui são outras coisinhas de vidro, que não coube por ali. Aqui meu outro edificador, eu tenho dois, porque o que tá nesse cima, eu uso pra bater feijão. E aqui é pra fazer vitamina, receita, essas coisas assim, tá? Eu gosto de separar um edificador pro feijão. Não sei por quê, mas eu tenho essa mania. E aqui embaixo, são mais coisinhas de casórios. Do casamento, né, que eu ganhei bastante. Então, tá aqui. E aqui é minha batedeira, que eu uso ela. Eu tenho duas também que eu ganhei no casamento. Eu uso essa daqui, que ela é mais simples. A outra é mais chique, que eu nunca usei na vida ainda. Então, eu espero essa pifar pra eu usar a outra. E tem umas outras coisas do edificador ali também. Nessa porta aqui, a parte da savana, que ela tá ali bonitinha. Mas eu vou deixar fechada, porque ela late muito. Aqui tem o meu fogão. Gente, o meu fogão vai ficar tampado, porque ele tá imundo. Eu não limpei ele, tá? Enfim. O tijão de gás fica aqui a amostra também. Antigamente ficava lá fora, mas como eu tenho a cachorra, eu tenho medo dela morder essa mangueira aqui. Então, acabou se colocando ele aqui pra dentro. E essa parte aqui é a parte da pia. Nesse cantinho aqui, gente, também tem no canal um vídeo mostrando esse meu cantinho aqui que eu montei. É um cantinho de tempero. Era meu sonho ter esse cantinho de tempero. Então, eu corri atrás pra ver o jeito, assim, mais econômico pra mim ter. E eu montei esse cantinho. Aqui, essa partilheirinha. Tem todos os temperinhos que eu uso no dia a dia, pra fazer comida, enfim. Tem uma plantinha fake ali também. Ali no cantinho tem uma jiboia na água. Aqui tem uma bandejinha também com tempero, sal, coisas assim. Temperos líquidos. É, temperos líquidos. Tem pimenta ali atrás aqui também, show e tal. São coisas que a gente usa no dia a dia que fica fácil acesso, tá? Aqui tem outra plantinha. Uma espadinha de Santa Bárbara. Meu Deus, quanta planta. Aqui é a parte do... Pra você lavar, né? Eu coloquei o meu detergente em sabãozinho, assim. Que eu acho que ficou melhor. Aqui fica a bucha. Escorredor de prato. Fica o essencial que a gente usa no dia a dia também. Nesse cantinho aqui da pia, fica a fórmula da Sofia, com garrafa de café e óleo. Fica ali também. Pra baixo dela aqui, tem duas, como se fosse duas portinhas. A minha vontade é de colocar duas portas aqui em vez desse pano, mas a gente apressou o preço sobre isso e é bem puxado. Aqui são vasilhas, aqui são outros elétricos, assim, que não cabem no armário. Eu coloquei aqui. Fica tudo aqui dentro. As minhas vasilhas ficam tudo aqui. Tanto de plástico, frigideira, panela, enfim. Fica tudo aqui. Desse lado daqui fica, a parte de cima fica mais coisinhas. As tampas. É, são tampinhas aqui das panelas. Aqui são produtos higiênicos que eu vou guardando tudinho aqui dentro de caixa, tá vendo? Pra ficar bem organizado, porque não tem lugar pra guardar. Então fica aqui. Bom, gente, esse foi o tour pela minha cozinha que vocês tanto pediram. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.